Você já viu falar da feria Batabuna? Já Eu tava passando assim na feria e a gente ficava lá com a dama que fica bonito Aí eu parei um pouquinho e os caras pensaram assim Eu sou um cacete de dois Aí eu falei aqui, mas eu pensei, mas você sabe jogar Pensei uma palavra, porque tem gente que pensa que jogar é só empurrar perto Aí eu pensei, tá falando pra mim Só você lá, né? Ah, eu lá, hein? O Copacabana, eu cheguei lá e o cara olhou pra mim e falou que é um mamão Eu tô vendo aqui com isso E o malvino, ele pintica inteira pra aqui Pega um ladrão Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Certo alterna Não, não Você tem que sair logo depois do jeito do outro Tá, gente, vamo lá Vem, deixa eu ver Tá aí E tal Música Eu não vou pegar pra mim Não, não, não Não importou não? Ah, é? Ele tá com 3 contra 2 Você já viu falar de dar força? Claro que não Claro que não A gente passa o longo Vamos começar o longo A gente perdeu Eu te falei Joga aí Joga aí Não, se valeu é uma obra Eu tava valendo É uma dor de fora Joga aí O que você morreu? O que você morreu? O que você morreu? Eu discuto com o cara que quando pega e fala que fica bonito. É, eu também não gosto. O Toninho é engraçado demais, né? Ele tem vindo aqui, o Toninho? O Toninho é? Ele tem vindo aqui? Tem. Tem? Que caloridade, né? É. É. Agora o que acabou, né? Pô, como é? Não sei se ele sabe que todo mundo tem que ficar mais. Ela tem que comer, ela tem que parecer. Vamos para trás. Aí está bom, né? Não, não. Pode errar mesmo. Mas não é? Abre isso aí. Não é que você está por fora. Você não parece que o tamanho é? Não parece que o tamanho é do? Não tem que ser ele. Não tem que ser ele. Não tem que ser ele. Como é que ele ficou tudo bem? O piano ali Muita graça Agora é mesmo Vou deixar, tá? Vou deixar, tá? Tá branco? E adianta a outra ali Vou dar as duas Vou mostrar aqui Aqui nós é bom Agora é o de lá, né? Você volta já já, viu? Só um bate-bola só Não dá nem para tentar Ah não, é branco 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 Vamos ver se tem um fato pelo menos um, vamos ver. Ele tava dando mole aí e a gente tava ganhando dele. Eu acho que do lado da piada também, eu acho que do lado da piada também. Deixa ele que canta, porque ele canta e ele aposta mesmo. Então vamos nos subterfins. Agora eu posso ir aqui. Alô? Você tá em casa já? Tá bom. Tá bom. Hã? Lá vai? Lá no bocete? Tá bom. Eu vou pegar ele por aí. 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 Você tem tatuagem também? Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Mãe, ela é pra bem nisso, mãe. Só porque eu sou pra bem nisso, ela também tem fé. Eu sou pra bem nisso, só porque ela não gosta de você. Eu sou pra bem nisso. Tá gravando? Vou ver aqui se tá gravando, o amigo gosta de confere. Tu que a mãe achou? Ainda não. Ai ai. Eu pensei em certificar e depois você vai nisso. Depois você vai nisso. Eu acho que tá gravando. Vai na Oliveira. Vê se você consegue. Consegue. E eu não perder não, Zeca. Essa mágica de perder é com ele mesmo. Você viu aí? Tá gravando. A gente tá brincando mais com respeito. Não, não. Não, não. Quem ganha tem direito. Vem amanhã aí, rapaz. A gente... Amanhã, amanhã. Se você puder. Seu jogo, seu time joga? Não, rapaz. Tem que acompanhar a família ali. Ah, não. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá gravando? Aí, tá te dando. Eu ganho jogo por causa dessa pedra. Dessa pedra, né? Aí, não foi lá, mano, pelo amor. Boa noite. Tem um problema na gravação Isso é bom Ele fica com muita pedra O que? O que? Você nunca ouviu falar de tua camada não? Ele vai matar esse jogo O que? Você nunca ouviu falar de tua camada não? É isso aí Ele vai poder voltar no negócio ты nunca ouviu falar de tua camada Ele vai deixar isso Sim Tu, Camacho! Tem direito mais um! É que ficou certo. Tem. Ele sabe de fazer o lado não? Sabe não. O cara do meu ouvido não sabia fazer o lado não. É prender. Vou sair daqui. Sabe o valor. Essa jogada é... É doze, né? É vinte. Um jogador do meu nível é vinte. Pode dar uma chance pro camarada correr mal na fila. Não, Lívia. Hein? Tá dando trabalho. Tá dando trabalho é uma beleza. Um prazer. Doze e um pão. Prazer. Eu tenho dinheiro não. Tem dinheiro, cara. Não sai nem novo. Não sai nem novo. Vamos fazer o bagulho. Ele tira você daí, né? Não, é incrível. Ele tava aqui. Bonitinho. Tu que a mãe achou! Vem embora. Já vai embora. Já não vai não. Vai estar tão bom. Depois nós vamos fritar. Quer brincar um pouco? Você que sabe. Vamos fritar mais umas três. Vamos fritar mais umas três. Não, bora. Uma coisa aqui. A família tá viajando? Deixa que fazer a aula, vinha. Esqueira. Obrigada. 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 Calma. Calma, bebê. Calma. 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 Eu iniciei e... Viu? Eu não tô aqui dentro. Você nunca ouviu falar do Tamaya Show não? No Youtube? Não, não vi. Então tá bom. Esse Tamaya é que nada. Esse é o Samaya. Esse Japão é muito alto. I'm so gonna ready to go. É muito alto. É muito alto. Esse é o Samaya Show. Qualquer quebra? aqui uma coisa. . 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 Obrigado.